Nós estamos em Alphaville 1, condomínio Itapuã. Essa é a casa que nós temos para venda aqui no condomínio. Falar em Alphaville não há necessidade, todos conhecem a marca Alphaville, que traz valorização para seu imóvel constante, luxo. Exclusividade. Esse imóvel é um dos mais bonitos aqui da região. Sala. Reparem na disposição dos imóveis. Logo na entrada, a sala íntima, TV. Logo depois, próximo à cozinha, como tem que ser, sala de jantar. Essa casa está sendo vendida com a porteira fechada ou apenas a casa. Eu vou apresentar a primeira parte de baixo, depois vamos para a parte de cima e o subsolo. Dispensa. Cozinha ampla. Com a ilha. E aqui uma área para lazer, que atende a piscina com churrasqueira. Uma entrada lateral, inclusive com escada, para a parte de baixo, que está logo aqui. Mostramos no final do vídeo. A natureza está presente sempre. Olha lá. O mico tentando se esconder. A natureza, ela está presente na casa em todos os seus ambientes. Piscina com deck de madeira. Observem que a casa está impecável. Chuveirão. A piscina. E aqui uma vista dos fundos da casa, da parte superior, onde nós encontramos três suítes. Suítes com closets. Muito bonita a casa. Reparem que o piso da casa é todo em porcelanato. A escada, ela nos leva para os quartos e aqui para a parte de serviço da casa. Vamos ver aqui. Escada em mármore. Muito bonita. Logo de frente, nós entramos numa área de ligação dos quartos. Armário. Armário. E aqui, a suíte master. Muito bonita. Todos os ambientes com ar-condicionado. Closet. E um banheiro muito gostoso. O closet é todo em armários planejados. E a varanda que dá para a frente da casa. Vamos para a segunda suíte. Aqui está como um escritório, mas é uma suíte. Aqui em cima nós temos uma área onde estão tanque, aparelhos de ar-condicionado. Então, enfim, uma parte estrutural da casa, mas que pode também ser aproveitada. Aqui nós temos a escada que leva para a área de serviço da casa. Também em mármore e as escadas. Aqui são dois quartos. Um para o caseiro. Aqui um pequeno depósito. O banheiro de serviço. São dois quartos. Esse é o segundo quarto. Aqui uma área para um salão de jogos. Uma mesa de sinuca. E aqui é a área de serviço da casa. Essa escada é aquela que eu mostrei anteriormente. Eu acho que isso sai. Aqui é um deckzinho em madeira. Um aparelho da piscina. As bombas da piscina. E uma área verde. Os proprietários têm acesso a ela através dessa escada. A vida aqui é constante. Os bicos estão aqui em todos os lugares. Vocês podem ver. Olha aí. Olha lá. Cuidado no filhote. Outro lá em cima. É muito. O canto dos pássaros. Muita tranquilidade. Bem. Essa é a casa. Essa garagem. Ela cabe no mínimo. Quatro. Cinco carros. A entrada. E terminando o vídeo com a foto com a fachada da casa. Entre em contato para visitas. É uma casa em Alphaville 1. No condomínio Itapuã. Muito bonita. É uma casa em Alphaville 1.